Seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo de hoje nós estamos aqui nas águas do velho Chico mostrando como é que está aqui a situação das águas para vocês verem é isso aí rapaziada, olha as casinhas aí dentro da água olha aqui rapaziada como é que está a situação das águas aqui, a casinha olha só a janelinha de fora, olha eita que água, que maravilha tem outra casa aqui e está só o telhado é estou vendo aqui só está o telhado, cadê o dono, né Jota cadê o dono, né pai, cadê o dono cadê o dono ele veio pegar a sua casinha para botar de outro canto, né pai ah, assim tinha essa aqui antigamente é olha aí gente olha duas casas aqui, essa aqui já está cobertinha o telhadinho olha aqui, essa aqui já está coberta, olha está vendo aí gente eita, Jota, olha aqui mostrando aqui as águas do Rio São Francisco alô Adriano, aí São Paulo rapaziada é isso aí pessoal, estamos aqui vamos aqui mostrando as águas do Rio São Francisco para vocês, né é isso aí, vamos agora aqui com destino aqui a uma fazenda, Jota e aí, né e a gente quer ver se pega uma permissão para entrar aqui para mostrar para vocês mostrando as águas do velho Chico, é isso aí olha as águas, olha as águas, olha aí, olha aí olha aí o que a gente está mostrando para vocês gente olha aqui, isso aqui é boa natureza, logo cedo logo cedo não é Jota, logo cedo, nas águas logo cedo aqui nas águas, né é logo, logo, logo cedo mesmo, aqui, chamo aqui eu acho que não é nem, deixa eu ver que hora é essa aqui, vou olhar aqui no celular pessoal é isso aí, olha, estamos nas águas do velho Chico gente, mostrando para vocês, olha que água aí, olha aí olha aí, olha aí, que legal gente, rapaziada é isso aí, rapaziada é isso aí, nós vamos aqui, se aproximando, mostrando as águas do velho Chico, para vocês, né olha aí, vamos que vamos, mostrando as águas do velho Chico velho Chico velho Chico, que está em retorno ao seu campinho, né é verdade, olha aí, olha descendo muito bagulho, né descendo muito bagulho mesmo, não é que é bagulho aqui, gente descendo bagulho é esse mato, né esses mato que estavam escalhados aqui pela beira do rio e hoje eles estão se libertando, né se libertando aí no meio das águas, né é isso aí, Jota é isso mesmo, as águas quando vem, ela arrasta tudo nem isso da nossa casa não pode ser branco, preto, valendo, mato, por causa do que for estando na passagem das águas, nem pede licença, já vai invadindo, né a gente quando vem na carreira do outro pede licença, não é bagazaga não eita é a nossa residência e aqui, estamos chegando aqui, né fazendo a... olha show de aí olha aqui, gente, olha olha aqui, olha aqui que bagaceira, né olha eita, meu Deus do céu que legal a gente vai andando nesse lugar, né é verdade olha aí, gente, que legal muita bagaceira mesmo muito, 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 muito é muita bagaceira é isso aí, aqui vou pegando Jota, né sentadinho aqui na polpa do barco, né Jota é, na polpa do barco aqui, você vê lá a beleza da natureira aqui, olha as águas, tudo nas águas, né é e estão aí, né pelo menos estão incomodadas assim, né vamos dar uma paradinha aqui agora mostrando aí as águas do Rio San Francisco e nós vamos aqui entrando num cantinho por aqui que a gente não sabe onde que é, né então, gente, rapaziada é, nós já estamos se aproximando aqui olha aí, gente, como está aqui muita água, né muita água para vocês muita água para vocês nós vamos pegar uma trilha aqui uma trilha, verdade é, vamos pegar uma trilha aqui para nós descer vamos encostar aqui para ver se a gente consegue mostrar mais alguma coisa melhor para vocês, né se a gente tiver aqui acesso a gente mostra se não tiver a gente não mostra, né é isso aí é isso aí vamos que vamos, né, rapaziada vamos que vamos, é verdade é isso aqui, né onde a gente está estamos aqui vamos aí mostrando aqui, olha muito, muito legal esse lugar muito bom Jota, fala alguma coisa aí pede gine papo, Jota gine papeiros gine papeiros aqui vocês estão vendo aqui, né olha, mais um barquinho passando por aí, olha mostrando aqui para a gente e para vocês, olha é isso aí, rapaziada nós vamos que vamos então nós vamos deixar esse vidinho por aqui para vocês, né é isso aí, vamos que vamos seja bem-vindo a mais um vídeo e o vídeo é agora, gente mas eu vou cumprir um rolé é um rolé pelas águas do Rio São Francisco é isso aí fazer um rolézinho aqui esse rolé vai ser vocês vão acompanhar com fone musical um rolé aqui pelas águas do Rio São Francisco não é isso, Jota? é verdade é um rolézinho aqui nós estamos chegando a cobrir agora, né é estamos em cima, né um rolé com a nossa família agora e aqui o primeiro é essa a cidade é 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 é a cidade é é eu tenho uma chocana velha mas não é chocana velha tem uma casa velha é a casa velha oi todo mundo eu tenho uma chocana velha tem uma casa velha oi é é oi com a ruta tem uma terra aí também oi oi é oi 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 O que é isso? É isso. Eu vou fazer uma. Não me engano. Eu não quero. 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 O que é isso? Ainda não, mano. Tem que passar bem pra cima. Fuma rápido. Fuma rápido. Fuma rápido. Fuma rápido. Fuma rápido. Vamos agora pra praia. Fuma rápido. Nela. Fuma rápido. A economympas... Vamos fazer. Pass. Fumas... Fumas. Fuma rápido. O que é o Carnaval? Ah, era bom demais! Muito barro, muito banho, né? É, era! Carro na bolestrada depois do fevereiro do Carnaval, né? Muito bom demais, né? Carro na bolestrada, né? Agora as canoas, eu vou amarrar nas argolas agora, né? É mesmo, é! Quero ver agora a canoas aí, ó! A gente tá na hora! A gente tá na hora! A gente tá na hora! Quatro! É um vídeo de rola! É um vídeo de rola! É um vídeo de rola! É uma garrafa aqui, ó! É uma garrafa aqui, ó! É uma garrafa! É um! É um! É uma garrafa! Ó gente, essa hora do que fazer isso aqui é uma furtua, né? Hoje as águas meras acabam! Olha! É um prefeito já habitado da lei, ó! Ó, assistiu o palatinho por ali... Vamos lá. 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 Vamos lá.